Meu nome é Luana, tenho 33 anos, sou mãe do Pedro Henrique, mãe de primeira viagem. E há quatro meses eu faço doação de leite. Eu nunca nem imaginei que eu poderia ajudar alguém. E saber que um gesto tão pequeno, naquele momento, meu filho poder estar ajudando outras crianças, é gratificante, é perfeito, é uma dádiva. Desde o pré-natal, a gente começa a orientar as mulheres sobre a amamentação. Quanto mais mulheres amamentando nós temos, maior a possibilidade de a gente ter doadora de leite materno. A gente sempre fala que o leite materno é extremamente importante quando ele sai do peito, direto para a boca do bebê. Só que a partir do momento que a gente põe um pote no meio, ele tem que ser cuidado com o alimento e para ele garantir toda a sua segurança, ele precisa ter vários cuidados. Então essas mulheres, elas são orientadas como fazer esse cuidado para preservar o leite materno em todas as suas funções. Além disso, o banco de leite também, ele faz toda a parte de coleta, processamento e distribuição do leite humano. A doação de leite materno, ela é dirigida principalmente aos bebês prematuros e baixo peso que estão internados na intimidade neonatal. As vezes tem mulheres que se ressentem de doar porque acham que um vidro só por semana não é suficiente. É sim, um pote de vidro pode alimentar até 10 bebês. É extremamente importante para esse bebê pequenininho, que nasceu com 500 gramas, com 700 gramas, que ele tenha esse alimento. Eu sou Francisca, mãe do Isaac. Estou aqui no hospital há quatro meses. O Isaac nasceu de 25 semanas, 860 gramas, muito baixo peso. Eu cheguei aqui perdendo ele, né? Dava para ver as costelinhas, dava para ver assim, a pelezinha muito fina, mas eu não podia nem tocar assim. Só podia chegar na incubadora, botar as mãos para trás e olhar. Hoje em dia está bem cheinho, bem gordinho mesmo, grande. Outro menino. Você pegar seu filho, tocar nele, assim, sentir ele pertinho. Então, é muito maravilhoso. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Pois é. Prazer, Luana, viu, Francisca? Loli, você não sabe a ajuda que você dá. Muito obrigada. Eu que ajudo. Meu bebê recebe o leite do banco de leite e ele está bem nutrido, está nutrido, está reagindo bem e isso está ajudando muito no tratamento dele. Muito obrigada. Eu que agradeço, nossa senhora. Isso é lindo da sua parte. A Luana, para mim, ela é uma pessoa muito importante na vida do meu filho. Eu lembro do meu filho pequenininho. Eu vejo para ele hoje, é muito gratificante. Nem imaginava que tem quatro meses um bebezinho. Um bebezinho que não conseguia ter o leitinho e eu saber que tem quatro meses que eu estou ajudando ele é muito gratificante. É.